Imagina a sua cozinha toda equipada para receber os amigos e a família no final de semana. É isso aí, a UD House acaba de chegar em Alphaville, a loja está recém-inaugurada com a Eletros Gourmet. Né, Claudinei? É isso aí, Márcia. A maior rede de eletrodomésticos premium do Brasil. Vale a pena você vir conferir aqui uma constelação de marcas de todos os continentes. Inclusive, falando desta marca centenária na Itália, que é a Bertazzone, com esta cor exclusiva da UD House. Que é este verde lindíssimo, que você pode personalizar nesses produtos. E também a nossa coifa UD, que é uma coifa feita sob medida de acordo com o seu projeto, como vocês estão vendo aqui. Ah, UD House, sempre surpreendendo. Vamos mostrar mais da loja. Pessoal de casa, olha que lindo esse refrigerador revestido com marcenaria. Como que é, Claudinei? É isso mesmo. Veja que ele fica alinhado na sua cozinha, exatamente na mesma medida dos teus móveis, porque ele tem 60 de profundidade. E você usa exatamente o revestimento que você está usando nos móveis da sua cozinha. Da sua marcenaria, dos seus armários. Olha que interessante. A sua cozinha muito mais bonita, sofisticada. Mas não para por aí não, porque é o UD House aqui de Alphaville, loja recém-inaugurada, tem muito mais, né Claudinei? É isso mesmo. São muitas marcas. Esta marca que nós estamos citando agora, que é Elanto, é uma marca do Nordeste da Itália. Vale a pena vir conferir. É uma linha e uma gama importante de produtos de coxão, refrigeração e também exaustão. Então tudo para a sua cozinha, para o seu espaço gourmet, só pode ser o UD House. Gente, entre em contato pelo site, acesse as redes sociais, fale com o consultor que ele vai te orientar e venha fazer uma visita pessoalmente. Tomara aquele café, né Claudinei? É isso aí. Venha tomar um cafezinho com a gente e aqui uma equipe especializada para te atender. O endereço Alameda Araguaia 340 aqui em Alphaville. Esperando por você sua casa ainda mais linda, sofisticada, só pode ser o UD House aqui em Alphaville. Venha.